Para além de isto... Tensão e familiares. Suzana, a Karen Tuchepayá. Xemtia e Bajraci, Andriy Norveg, kaj está-li? Norveg. Ei, lá, lá, está, está. Cala, cala. Cala, cala. Cala, cala. Cala, cala. Cala, cala. Oh, atileza, eixoféia Oh, atileza, eixoféia Feta dessa divina Oh, vávô, vávô, breu Môvi, lotu, che tu calma Oh, te achomá, che vávô Atileza, eixoféia Corcoró, si tu te achom chayabá Môvi, lotu, che tu calma Môvi, lotu, atileza, corcoró Oh, agi, si tu te fegá E si tu vê, te tu efrálo Oh, 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 mamá Chujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujuj Amém. 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 Diga o tom que as vidas Nem o clébago temer O araclado Ouvido e chucrida Votruia Que vida de se forre, oh, pavô, mamuk, temerê O suçunina, o çaya, desokta o cibim diklami televizyon Andarok, elevo de venen, oh, mamuk, o suçunina Mamuk, temerê, desokta o cibim diklami Oh, mamuk, o suçunina Oh, mamuk, temerê Finula, finel, oh, tahirê Que vida de se forre, oh, mamuk, o suçunina Robel, robel, do e çaya, feda te von rodenan Juh, ju, oh, necbedin Chutu, oh, oh, obzoti Brodel, tu toh chavo, te çaya, oh, oh Aki aji fideiro, michalou Otahiri, fenôl, samira, mitliasse Müzik 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 a gente lá batucca, pai. Estar Chavin, a rodina tu, Estar Chavin, Checo xerido ra, Oh, vávô, Oh, chum, vávô, Haide, tu vrei, Que te chavrê. Ah, vávô, rodina tu, Estar Chavin, Checo xerido ra, Oh, vávô, Haide, tu vrei, Que te chavrê. Chum, vávô, Rodeu tu, Estar Chavin, Checo xerido ra, Oh, vávô, Chuz o ti, Rodeu tu, Estar Chavin, Checo xerido ra, Oh, vávô, Rodeu tu, Estar Chavin, Checo xerido ra, Oh, vávô, Chuz o ti.